E aí Estamos aí com mais um vídeo de Trainer Canyon Eu vou estar capturando o Lugue galera Que finalmente chegou no Safari E eu vou usar ele aí na VIP Zero No lugar do Celebi Porque Celebi não está fazendo tanto quanto precisava Às vezes ele bate bem Mas muitas das vezes não Então eu vou estar aí Capturando ele Para a gente colocar no time e ver como vai ficar Esse time aí, beleza? Eu vou capturar alguns pokémons aqui Mas eu vou cortar aqui para não ficar muito longo o vídeo E vamos ver Eu estava com 54 scans Vamos ver quantos scans eu vou conseguir para pegar Esse Lugue Muitos estão vindo com 40 e tal Mas vamos ver certinho aí Quanto que a gente vai conseguir pegar Beleza? Então, cortei aqui Peguei o Magmortar Tranquilo Vamos para a próxima Magmortar de novo Exector Vou pegar esse executor aqui também Beleza Deixa eu ver outro Magmortar Vou pegar ele aqui também Cortar aqui Beleza, galera Vamos voltar aqui então É... Deixa eu ver o mais que eu vou pegar Já estou com... Já usei 40 scans Vamos ver É... Grand... Beleza Exector de novo Beleza Beleza Flygon Hum... Vou pegar esse Flygon já, hein Beleza Vamos lá Está chegando já Beleza 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 Quase, galera Acho que E... 14 13 12 11 Beleza 54 que eu estava É... Então, gastei cerca de 43 scans Para pegar o Luger, galera 43 Então, aí Quem está aí para pegar ainda o último dia É... Está nessa faixa de captura Então Já se preparem aí Eu peguei as 20 Pokébolas Vou tacar as 20 Depois vou tacar a outra E a bola de elemento Para a gente poder É... Começar a brincadeira Então Vou tacar a cana aqui Eu vou cortar Beleza Cortei aqui Vou começar a tacar a outra bola Só tacar mais alguma Que está acabando Deixa eu ver quantas Pokébolas eu tenho ainda Tenho Acabou Beleza Vamos para a outra Beleza Então, galera São 20 Pokébolas Uma outra E uma elemental Que é o básico Para capturar Todo mundo deve saber Beleza Elemental E tranquilo 100% de captura Bom Peguei Bold Melhor nature Para o Luger Que tem, galera Melhor nature Porque o Luger É muito formado Na S defesa De De defesa De especial Na verdade Ele tem mais defesa especial Do que defesa física Então Com a Bold Galera Que é uma nature Menos ataque Na verdade Mais speed É O nature Fica perfeito Ele fica Bem equilibrado Bem para defesão Mesmo Vai bater Muito Olha a Bold Olha que top Galera Muito show Menos ataque Mais defesa Deixar ele bem top Ótimo Muito bom Aí ó Já veio 31 Já para nós Na primeira rodada Vou deixar assim Por enquanto Então Tá de boa Tranquilo Opa Apertei o negócio aqui Beleza Tirar um print Aqui para o pessoal Então Beleza Bom Vamos rodar aqui Vamos para o próximo vídeo Então Beleza galera Bom Esse vídeo agora Eu vou estar O pan do Luger Eu já vou colocar ele no time Vou aproveitar o evento Que teve aí De Dobro de De pinball Né Dobro de item Na verdade Então Vou resetar já O Celebi Celebi foi muito bom Obrigado mesmo Quem Pegar ele aí Vai Vai estar muito bem Ele é um ótimo Pokémon Mas por enquanto Para mim Não tá servindo Então eu vou estar Vou estar trocando Aqui para o Luger Beleza Então aí Esse evento aqui Que eu te falei Que eu falei para vocês De dobro Então eu vou estar Colocando ele aqui E vamos lá Vamos começar aqui É Vou começar com os Brakes Que é o principal É Brakes Vou começar já com o Strength Tá Vamos por Já Três Quatro Estrelas Beleza Ó galera Quase cinco Estrelas Foto só o de O de Voador Aí eu tô Esperando o Eventinho Aí para tentar ganhar Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui O máximo de Brake Que der Bom que já tem Bastante Brake Que eu resetei Dois Pokes Então vamos Upando aqui Beleza Vamos ver Quanto que eu vou conseguir Pô galera Não quero o Papo Leva 60 Agora Então Vou ficar Nesse nível Aqui por um bom Tempinho Vou pegar o Pikachu Caramba Só vem Gerards Aí Um Dois Três Vamos lá Quatro E cinco Galera Cadê o cinco 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 Como é dobrado Aí vem Dez Beleza Então Vamos lá Fechou Agora vamos Pegar esse Tentacruel Aqui Pegar Vinte e cinco Do Tentacruel Vamos Pegar aqui Bom É que eu vou Conseguindo Galera Bastante Box Azul E verde Pra eu Poder Upar Mais As Estrelas As runas Na verdade E aí Já vai Dar pra Brincar Bom Vinte e cinco Mais Vinte e cinco Pra gente Terminar Aqui Vê se eu Põe Já tá roxo Põe o roxo Mais um Aí eu vejo Se dá o roxo Mais dois Mas eu acho Que talvez Não dê Porque eu tô Tô quase Chegando ali A Oitenta e oito N de XP Pô Só vou tentar Mais um pouco Aqui Vamos lá Vamos tentar Mais um pouquinho Que eu não Quero O pad Level Vamos lá Mais um pouco Beleza Beleza Só mais um pouco Mais um pouquinho Aqui galera E Deixa eu ver Quanto que eu tenho Agora Quarenta e três Quarenta e cinco Sete Nove Nove E Cinquenta e um Beleza Vamos pegar Aqui os outros Tem um quanto Noventa e dois Tanto ainda Pra upar Então vamos lá Eu acho que não vai dar Pra upar Pro Pro Roxo mais dois Galera Mais Roxo mais um Aí Cinco Estrelas Eu acho que já Dá pra Dá pra brincar Um pouquinho Né galera Beleza 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 Só mais um Beleza Pikachu Tem que tá cruel Isso Roxo mais Bom Isso aqui não vai dar Galera Sem chance De Conseguir Aí o paí Mas já tá Bem upado Os IVs Ainda falta Arrumar Né Mas eu vou Esperar o evento Aí pra poder Arrumar e ver Vou gastar Mais um pouquinho Aqui Vou ver Se vai dar Mas é claro Que não vai dar Então Só pra me ganhar Umas boxes Aqui Deixa eu ver O que dá Pra pegar Aqui 21 Já deu 20 98 XP Não vai dar Não Tem muita Coisa Pra upar Aqui Ainda Scissors Não tem Nada Beleza Bom Deixar o IV Assim por enquanto Até esperar O evento Pra gastar Cristal Né Ó Muito Bom Não sei Se eu cheguei A mostrar Galera A SS Dele Depois Eu vou Mostrar Pra vocês Acho que Como eu tô Gravando Por cima Eu acho Que eu não Cheguei A mostrar Mas vou Mostrar A SS Pra vocês Aí vocês Dão uma Olhada Aí no Lug Ele é Muito Bom É Tô bem Chegando Nesse Espírito Não posso Gastar Não Beleza Bom Vamos Pô Uns Move Nele Tem um Aeroblast Que eu Vou Deixar Vou Pô Ice Wind Que eu Já deixei Guardado E vou Pô Host Agora Recuper Beleza É Host Vou Pô Host Mesmo Beleza Depois Eu Vejo Mais Um Move Só Falta Um Tox Aqui Pra Ficar Perfeito Esse Lug Ezinha Mas Aí É Bona Sorte Né Bom Beleza É Por Enquanto Meu Luger Vai Ficar Assim Deixa Eu Ver Os IV Dele Como Que Tá Vamos Pegar Os IV Dele Aqui Um Pouquinho Né Deixa Eu Pegar Algum Bagulho Aqui É Deixa Pegar Aqui De S Defesa De Defesa Eu Acho Que Eu Vou Pegar Tudo Logo De Uma Vez Ficar Acumulando Bom Beleza Peguei Esses Que Eu Preciso Vamos Upar Aqui Defesa Isso Aí Beleza Fechar S Defesa Agora Beleza Fechei S Defesa Aqui Primeira Barra Então Tranquilo Primeira Barra De S Defesa Aqui Tá Pronta Mil Pouco 1200 De Defesa 1100 Pouco De S Defesa Esquece Defesa Tá Em 24 Galera Não Tá Nem 31 Então Quando Chega 31 O bagulho Fica Louco Beleza Então É Isso É Galera Valeu Falou E Se Inscreva No Canal Valeu Por Assistirem Depois Eu posto Vídeo De Batalhas Falou Galerinha